Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer Tudo é carnaval O dia de você não maltenso nem demorar Me cega, me leva, me roda, me chega, vem, vem Vou estar com você, brincar com você Deixar por risulto o que a gente quer Ele estava com a conclusão desportada A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó Na melodia E homenagem do compositor É você de dias alegria E homenagem do compositor É você de dias alegria O negra do moço é sempre rir Sempre rir, sempre rir Pra viver é melhor sempre rir E homenagem do compositor É você de dias pulse É você de dias Main bar Ouocolatinha, eu vou ante falar Obrigado.